I've paid my dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my self-man kicked in. Estamos aqui na DVB, lançamento do 46º Prêmio Exportação do Estado do Rio Grande do Sul, que vai acontecendo no dia 7 de junho na casa NTX Importante. E a grande destaque hoje do lançamento do prêmio é a Bia Brasil com a Bia do Corno. Bia, o que significa, quantos anos vocês recebem consecutivo essa premiação? Nós já recebemos, esse ano vai ser a nona vez que a empresa vai receber o prêmio de exportação. Para mim, sempre uma honra, porque a fábrica trabalha com 90% exportando. Então, hoje a gente já teve um patamar de 62 países, e nós estamos com loja de licenciamento da marca em 7 países. Agora, até a gente está começando com o processo de franquias dentro do país, e começamos com Porto Alegre no Barra Shopping. Como é que surgiu essa ideia de exportação? Porque o sonho dourado das empresas é exportação. Muitas empresas não teriam continuado existindo no mercado, não teriam chegado a uma longevidade se não tivesse entrado nesse setor, nesse mercado de exportação. É, eu acho que hoje nenhuma empresa a mais pode ficar fora da exportação. Também não acho certo o princípio que a Bia Brasil tem de 90% de exportação. Mas, desde o início, eu criei a empresa para exportar. Em 1996, eu fiz um e-commerce, sem saber que era um e-commerce, é óbvio. E montei um site, onde a internet era discada na época, em três idiomas. E aí, Costa Rica gostou do produto e comprou. E, dali em diante, eu fui chamada em Brasília, pela Doroteia Werneck. Ali foi a ponta da esperma. Ali foi a ponta. Eu fui chamada em Brasília, porque realmente não existia, na época, em 1996, nenhuma empresa brasileira pequena a exportar. E eu estava no fundo da minha casa. Então, ali a Doroteia pediu que eu gostaria de ter acesso aos problemas de uma pequena empresa para exportar. E eu coloquei todos os problemas que tem uma empresa para exportar, que eu estava tendo. Você está falando de burocracia. Sim, burocracias e taxas, que na época era uma empresa grande exportava um container. Eu importava umas amostras, uma caixa, e eu pagava a mesma taxa de bancos, entendeu? Aí começou o processo... Você exportava mais taxa do que produto. Mais taxa do que produto. Aí começou o processo de a gente começar a brigar com os bancos, brigar, entre aspas, com os bancos, para começar a existir um câmbio simplificado, que nada disso existia. Então, realmente, assim, eu acho que foi uma luta. Foi uma luta. E a gente está aqui hoje, recebendo mais de uma ano. A gente sabe que as empresas que exportam, elas têm vários predicados, várias vantagens sobre uma empresa normal. Elas têm que ter extrema qualidade, excelência, transparência e, principalmente, tem que estar atualizado com o câmbio. Tem que estar de olho no câmbio. É um olho na missa e outro no pago. É. Tudo isso que tu falou é verdade. Tudo isso e mais algumas coisinhas. Tudo isso e mais um pouquinho. Porque, na verdade, é o seguinte, o exportador brasileiro, sempre que tu exporta para um país, tu tem que estar preocupado com o presidente daquele país e com o presidente do teu país. Porque a taxa... Tem essa conexão direta. Sempre essa conexão direta. Por isso que é muito difícil um exportador ficar focado num país. Eu já peguei o 11 de setembro. Eu já peguei. Eu já peguei a pneumonia na Ásia. Eu já peguei tudo isso, entendeu? Então, o que acontece? Esses países param de comprar. Mas tu tem que ter um equilíbrio com os outros, entendeu? Então, por isso que eu me foquei direto na exportação, porque eu fui pegando vários países. Eu fui abrangendo vários países. Porque abriu um leque. Abriu um leque. E hoje eu tenho uma enormidade. Exatamente. Que é o que todo mundo faz aqui. Abriu um leque de vários clientes em vários estados. Mas eu ainda acho mais fácil, eu ainda te confesso, não sei se é porque eu consegui, mas eu acho mais fácil exportar do que trabalhar no mercado brasileiro. Muitas empresas, se não partissem para exportação, teriam quebrado. Porque os nossos planos econômicos, mão de obra, até a própria matéria-prima que nós temos aqui, uma demanda farta. É difícil aqui nesse país? É, é muito difícil. Realmente, assim, por isso que eu estou dizendo, eu acabei de dizer a frase, eu ainda prefiro, com todos os problemas que tem as exportações, exportar do que ficar abrindo o mercado nacional. Porque o que acontece? As pessoas não conseguiram conscientizar ainda que aqui você tem que ter um processo de qualidade muito grande para exportar. E permanente. Porque ninguém devolve uma caixinha. As pessoas devolvem todo o pedido. Então, se você exportou 2 mil peças, você vai receber 2 mil peças de volta. Não existe quebrar uma nota. É uma aula em cima da outra. Então, assim, isso aí é a primeira coisa. Só que esse processo de qualidade, você não consegue repor esse valor para o mercado interno. E o mercado externo, eles aceitam esse valor porque eles não aceitam coisas que não têm qualidade. E a emoção de estar recebendo pela nona vez aqui, isso também motiva, traz felicidade, mas principalmente, traz muita responsabilidade. Porque tu passasse a ser uma empresa também, não só uma empresa de qualidade, uma empresa de referência para as que exportam, né? É, isso aí que tu falou também é uma verdade. Porque em 2016 a empresa recebeu um prêmio em São Paulo, né? Da maior exportadora de roupa ginástica brasileira. Então, realmente, assim, ali eu senti que a coisa não estava mais brincando. Então, assim, que era muita responsabilidade, né? Mais responsabilidade de ainda tentar segurar que é o que eu estou recebendo de novo esse ano. Então, realmente, assim, nós somos hoje uma empresa que tem um case de sucesso. A gente realmente é a maior exportadora de roupa ginástica brasileira hoje. E, realmente, eu trago, eu tenho muita alegria realmente de receber porque é a o meu dia a dia é exportação e é o que eu adoro fazer, entendeu? Mas, realmente, assim, é uma responsabilidade muito grande e hoje até eu estou passando bastante desse conhecimento para que essas outras pessoas encurtam um pouco seus caminhos, entendeu? Porque esse caminho realmente é muito demorado. Nós vamos fazer 25 anos de empresa o ano que vem, né? O Brasil Soar. É. Matrisa, tu tem nove prêmios de exportação aqui da DFB, mas tu tem uma equipe, tu tem uma equipe aí que o Walter, a tua menina também, fazem parte dessa equipe. Quantas pessoas estão assim que são realmente assim as pessoas chaves na empresa? As pessoas chaves na empresa realmente são a sucessão, né? Porque estão há 25 anos, eles estão comigo dentro do mesmo teto. Então, realmente, existe o processo de sucessão. Tenho meus dois filhos, tenho a minha filha, que é design de moda. O Walter, o Fernando, a Laura. Mas, também, eu já fui para a PUC fazer business family, né? Eu e os filhos também, né? Porque, assim, é fundamental. É fundamental tu fazer business family. Porque tu tem que entender como tu vai passar e eles têm que entender como vão receber, entendeu? Porque, assim, o cliente que está do outro lado, ele não tem que saber se houve mudança na empresa, entendeu? De agora quem manda é A, quem manda é B. Não, o cliente tem que continuar sendo cliente e receber. Tem que acontecer naturalmente. E para acontecer naturalmente, né, nós somos os quatro a fazer um MBA. Eu acho que é um caminho correto para todas as empresas gaúchas para não acontecer o que a gente já viu várias vezes, né? Já viu outros filmes, né? Já viu outros filmes. Então, assim, vão, façam um MBA, que é fundamental. É fundamental. Parabéns aí, não só pelo prêmio, mas também pela representatividade como empresa e como player. Parabéns. Obrigada. Parabéns. 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 Obrigado.